O copeiro e o padeiro são enviados pelo faraó para a prisão. Eles são colocados a cargo de José. O texto diz que José lhes interpreta o sonho, e a interpretação se cumpre exatamente como José havia dito que seria. José foi para a prisão injustamente, vítima da calúnia da esposa de Potifar. O marido acreditou na mentira dela, ou talvez mandar José para a prisão foi a maneira mais fácil e honrosa para ele de resolver o problema. No entendimento de José, tudo isso fazia parte do plano de Deus para sua vida. É verdade que ele não compreendia tudo o que estava acontecendo, mas sabia que Deus estava presente, e isso era suficiente. José já havia aprendido que deveria ficar tranquilo em qualquer circunstância, porque Deus estava não só na direção de sua vida, mas na direção do mundo. Não tinha razões para se preocupar. Era só questão de tempo. O texto nos mostra que José tinha a confiança do comandante da prisão. Ao serem presos os oficiais do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, eles ficaram sob sua supervisão. Certo dia, José os viu entristecidos, pensativos, e perguntou por que estavam perturbados. Ao saber que era por causa dos sonhos que tiveram, testemunhou sobre o poder e a suficiência de Deus para interpretá-los, e colocou-se como agente de Deus para tornar conhecida a revelação a eles. Quando os dois oficiais presos contaram seus sonhos, José, pelo poder de Deus, os interpretou. O único pedido de José era que os dois se lembrassem dele quando saíssem da prisão. Mas o último versículo diz que o copeiro-chefe se esqueceu de cumprir sua promessa. E sabe de uma coisa? Esse esquecimento foi providencial. O copeiro se esqueceu de José assim que saiu da prisão, mas se lembrou dele quando o rei do Egito estava precisando que alguém lhe interpretasse seus sonhos. Naquele dia, José foi direto da prisão para o palácio. Sim, amigos, Deus esperou o momento certo para libertar seu querido filho José. Apesar de estar preso, José preocupava-se com o bem-estar dos outros prisioneiros. Ele procurava ajudar do que podia. Se fosse outra pessoa, certamente estaria preocupado apenas consigo mesmo. Com a sua sorte, com a sua felicidade. Mas José queria ver todos felizes, mesmo numa prisão. Ele preocupou-se com o desânimo dos dois companheiros. Muitas vezes, quando se quer executar uma grande obra, quando Deus quer executar uma grande obra, através de alguém, ele matricula essa pessoa, não numa escola, não numa universidade, mas sim num programa intensivo de sofrimento, ele quer saber, ele quer se certificar de que material é feito o nosso caráter, a nossa fé, a nossa esperança. Quem vence o sofrimento e a injustiça, pela graça de Deus, receberá o prêmio das mãos do próprio Deus. Pense nisso com carinho. bênçãos de Deus para você.